Tá, a gente não perdeu ninguém. Vamos ocupar aqui, não vou liberar esse Kering, não. Cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Alcança de movimento mais 10%, desgaste menos 5% de baixo por qualquer desgaste. E vigor perfeito. E olha só o que tem aqui. Olha isso aqui. Tudo isso aqui veio caçar o Looker. Pouca coisa, né? Na Grunaf, que isso? Caraca, o negócio é bom esse marquinho. Eu nem sabia que tinha marco para os elfos aqui. Por os negros cruéis. Bom, agora eu sei. Cato que eu vou ser o que está mais forte, né? Para brigar com o Franz. Na verdade, esse exército também está muito bom, mas se não alcança a necessidade agora... Aí complica pouca situação. Então, peraí, tira essa cavalo de flagelo aqui. Só falta ninguém alcançar a cidade ali. Incrível. Simplesmente incrível. Ai, Franz, como você é chato e trapaceiro, né? Nunca. O oceano se abençoe. A terra secada. Bom, se você pegar a cidade, a gente pega no turno seguinte, ó. Favorito do rei do rei. Cruel Dreadlord. Tomara que nem bateu naquele exército lá que eu achei que ele tinha batido. Está tudo aqui em cima ainda. O exército aqui está pronto. Vamos lá para Nagarond, tentar dar um auxílio aqui com o caos. Dá para eu recrutar com o exército do Loki aqui, né? Traz o fogo e o terror. Eu poderia chamar a Marca Negra para ajudar aqui, mas... Não sei se ajudaria muito. Enquanto é tudo isso que está para vir aqui. Bom, de qualquer forma, o Jack Sparrow volta aí. Sua Arca Negra ainda está intacta, né? Sacrificações para o Matlab. E aqui a gente pode recrutar um... Ué? Ah, não, herói não. Senhor. Não deixe recrutar porque eu já recrutei Arca Negra, né? Tá. Tá. Abre a Tower of the Blessed Dread. Abre a Tower of the Blessed Dread. É, Malekith, você está passando na pele agora que quer enfrentar a Order Tide. A desgraça toda aí. Infinitos stacks que saem do nada. A fortaleza não pode ser tolerada. Abre a Tower of the Blessed Dread. Você tem a minha atenção. A questão é, o que você vai fazer com ela? Ah, pode ser, não. Agressão vai, sei lá. Parabéns, Calfrance, você ficou na cidade. Vai fazer o que com ela agora? Boa. E agora você vai pra onde? Como que você vai fugir daí? Império, não tá acontecendo uma coisa chamada tipo invasão do caos na sua cidade não, velho? Você tá realmente super de boa pra trazer tudo isso de exército aqui pra mim? Caramba, velho. Como que pode, bicho? Pô, eu queria jogar a Total War igual ao Império um dia, velho. Ah, você alcança recado. Compreensível, tem um ótimo dia. Nem foda que você alcança ela, velho. Meu... Acho muito difícil que dê pra defender isso aqui. Eu só tenho dois anti-grandes, velho. Ah, vamos lá, velho. Tá, então temos aí que tentar sobreviver aqui, o que eu acho bem possível pela quantidade de unidades que tem no exército do Luen. E a gente não tem quase nenhum anti-grande. Mas faremos o possível aqui pra sobreviver, né? Deixa eu ver. High ground... Tem aqui só. O que a gente poderia usar. Hum... Vixe, mas até minha artilharia chegar aqui já... A batalha já acabou, então... Fica aqui. Irmãs da Aniquilação. Vamos ficar aqui na frente. Carroide da Flagela. Vamos ficar... Aqui. Medusa. Sei que eu preciso acertar alguns projetos nos caras. Minha Maga fica aqui. Mães da Aniquilação. Mães da Aniquilação. Mães da Aniquilação. E é isso aí. Colocadores. Abreu. Abreu. Bom, os Pegasus são antigrandes, né? Minhas Arpias não são grandes. Abreu. Abreu para o aniquilação. É um pequeno erro aqui que eu cometi para variar Esqueci as minhas sombras ali do outro lado do mundo Projete dois cavóis de flagelo, cerca com a arpia Deve dar bom, vamos ver Pega os reais quanto a quatro quinhentas de arpias Então não tenho certeza que eu mesmo idi da rival O usar de Klaus Aqui daqui já está Os mediums de arm Sepulho da sua alma Definitivo se opack Todos os nele Nós já estamos ao fundamento Eu vi Advanta! Não importa! Drookie, avançando! Drookie, avançando! Drookie! Drookie! Drookie, avançando! Drookie, avançando! Deleu-tele! Drookie, avançando! Drookie! Drookie! Drookie, avançando! Sway there! Drookie, avançando! Advanta, Drookie! Enfocando! A merciless host! O que é isso? 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 É isso! Para o Kain! Destrói! Para o Kain! Para o Kain! Para o Kain! Vamos comandar os arqueiros aqui agora. Dois grupos de vocês em cada arqueiro. Deve ser suficiente. Vocês ouvirão os arqueiros deles aqui também. Para a gente parar de tomar essas flechas todas que a gente está tomando. Diga, fortaleiros! Nagarothich! Ega para o Kain! Deve ser morto! Ega para o Kain! Nao o Kain! Deve ser morto! Ega para o Kain! Os arqueiros deu pra pegar. Agora chegaram aqui na minha artilharia e ferram um pouquinho a minha vida. Deu pra cá vocês, carruagem, spoiler aqui. Deixa que as arpias pegam os arqueiros, velho. Estão aqui pra isso. Agora o Lune foi na minha maga e ferrou tudo. Eu odeio ter que fazer exército com um certo padrão pra enfrentar uma facção, mas a Bretonha é só com guardas negras na garonde. Chaves! Sem sobreviventes! Por Gronkh! Encontre-me! Vem comigo! Vai! Não conseguem matar tantos deles! Estão impressionando. Estão Noir para acelerar, mas alguém abriu um jogo na hora e eu errei o botão. Os arqueiros de caixa! Infelizmente você também teve o azar aí dos piratas bretonianos Aí Malekith, do seu lado aí o Luan, tá? Se quiser fazer alguma coisa, fica à vontade Acelerar aqui, né? Guerreiros do Caos libertam a facção de Elfos Negros ali, o coração da Forja Seria um momento muito bom pra aparecer o Arkham agora Pra atacar esse império aí que tá com todos os stacks aqui Tá, beleza Apareceu até reino dos fronteiros aqui do nada Você não tá a ganhar comigo ainda, mas você tá aqui do outro lado do mundo por nada Cara, olha isso aqui Não é possível É, olha o tanto de gente, cara É piada, mano Cara, como que pode ter tudo isso de gente atrás de mim, velho? Como que pode, Malekith? Me explica, Malekith Como que você, cheio de exércitos Deixa passar tudo isso aqui, velho Pra chegar em mim Porra, Malekith, eu vou te contar, hein Dá vontade de tentar bater em todo mundo, mas, meu, só de Senhor Lindário, deixa eu ver quantos tem aqui Um, dois Só dois É, talvez Dada a força do deserto Seis montantes Não dá, mas nem se eu quiser, né Ó, minha arca negra, no entanto, já não pode ficar aqui, né Tá recrutando com ela, mas Impossível dela ficar aqui Ó, o Debrange, eu vou alcançar ela longe pra caramba É, ser tolas, viu Tá difícil fazer qualquer coisa aqui Vamos ir pra com o 4 ali também, que seria muito bom, não vai dar muito certo Ah, se eu ficar com o Loker aqui Provavelmente eu vou tomar o ataque de toda essa galera junto, né O que vai resultar a mesma coisa, não vou conseguir brigar com ele sozinho O que fazer agora, velho Ah, deixa eu mexer nos outros aqui enquanto eu penso, que Eu realmente não faço a menor ideia do que eu vou fazer ali, né Puts, vai ter corrupção do caos ali na cidade da Da Morath, né, velho Cruelte e violência Ó, aqui apareceu o exército aqui do Albrecht de Bordelot Ele tá em marcha, vindo me visitar então Vieira que só tira minha reposição, essa galera Martelo Bigorne já leu Martelo Bigorne já leu De atuar aqui, velho Tá saindo exército de todos os lados do mundo Fica meio difícil fazer alguma coisa Agora a gente pensa que a gente se livrou do Império, né, meus amigos Cá está o Império Sim, pra incomodar Portões caídos, pode pro level 4 Tá louco, agora é no seu dilema, hein, meu querido Eu duvido muito que ele dos aspectos seja um mapa customizado Porque não me vem nada à mente agora Se fosse um mapa customizado, até daria pra falar assim Ah, talvez a gente conseguiu defender, mas Campo aberto, impossível Campo aberto, não vai dar não Posso tentar ir pra Conquata Conquata vai ter muralha se eu pegar, né Só que se vier um exército aqui pegar a cidade Os outros já vão poder subir e me atacar, provavelmente Mas vamos tentar aqui A posição não muda muito, né Não dá quase nada A posição não Vicioso Dreadlord Estão tentando encurralar o O maior, o pirata mais infame da Do universo Warhammer aqui, velho Se o Lokir morrer, a frota terrível morre com ele, né Então Qual será o fim do nosso querido Lokir Sia, 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 sia Sia, sia, sia Sia, sia Franz desceu do barquinho agora, finalmente Vou atacar Sia, 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 sia Ok, e aí Você desceu do barquinho, meu querido Mano, o que? O que? Oi, oi Você tá repondo numa Num lugar que é uma ruína Tá bom Eu consigo repor com o meu barco gigantesco No aberto, você consegue repor uma ruína Justo Justíssimo Império sempre fazendo imperiasis, né Imagina o que acontece se eu abandonar esse povo aqui, né Ele vai chegar aqui e devastar a Lúcia o tempo inteiro Ele vai pisar, vai aparecer 47 stacks em volta dele Fui sumonar os Power Rangers, sei lá, os Thundercats Aparece o Carl Franz e grita Império, Império, ho, ho Aparece todo mundo Mano, que isso, velho O que tá acontecendo? Tá, eu perdi um Corsário e uma Carroide Flagelo Cidade level 4, não dá pra colocar a Muralha Que beleza Ai, ai, tudo ao meu favor Tô preso nessa ilha pra sempre agora Sombra de Guarnição É, coloca, sei lá Reposição Minha arca, não tem preço militar aqui Nem ela em cima que parece Não aparece um exército da Bretonha que se esconde com o barco embaixo da água, né Que tá foda Nossa, anda Nossa, isso aqui Vai pelo mar Vai pelo mar Que até você chegar lá onde o Carl estava Você vai tomar tanta atrição nessas terras da Amorath Se a gente for saqueando até lá Você vai tomar a declaração de guerra Como é que pode, né, velho Eu tô acanhado no mar Cheio de arca negra Colo do Império Deveria ser completamente o contrário Mas o Império Me prendeu aqui no mar Com tanto t-stack que ele tem, velho Qualquer lugar que eu vou Lá está ele, velho O último arca negra O último arca negra A gente vai destruir as três aqui Só tem que pegar um monte de capital aqui E aí... meio me Essas construções aqui É do level 5 Se eu não tô enganado O resto tá feito Mas saírem é importante, né Archeon Estamos no turno 141, Archeon Se você quiser atacar lá o Império Eu nem vou me importar, velho Juro pra você Eu nem vou ficar incomodado Não vou te atrapalhar Não, é só você, velho Até pedi um lancho aqui hoje Pra descontar o estresse Que eu passei hoje Com esse negócio da conta hackeada, velho Não tô afim de fazer janta Então... Vou pedir Tô com um pique É, aqui realmente não ia ter Um mapa bom pra defender Ele já desembarcou aqui 47 exércitos Em Albion, né Mano, que que é isso, velho Trocaram a linha de código do Império Antes era o caos que tinha o negócio escrito Foco no jogador Que nascia a facção do caos Do outro lado do mundo E vinha até você Trocaram isso? Agora é o... A Order Tide que tem isso? Mano, que que... Até a Dreyka tá aqui, velho Eu nem tô em guerra com a Dreyka, velho Tá aqui só de zoeira Caralho, é brincadeira Um negócio desse, velho Ah, só falta não ter muralha Na Granaf, né, velho Se não tiver muralha Adeus, Loker Final de campanha mais triste do mundo Então o Franz pegou aqui o cemitério de galeões Ele vai ganhar o alcance de movimento naval É, eu vou perder meu canhão lá do... Daquela magia do canhão, né Se eu deixar com ele Mas vamos voltar aqui Que eu quero pegar de volta, né Obviamente Cara, olha isso Que coisa ridícula, mano Dreyka, o que você tá fazendo aqui? Você não tá em guerra com ninguém Que tá aqui Nenhum dos envolvidos E você tá aqui fazendo o que? Mano É, eu tô achando que não tem muralha aqui Porque normalmente quando tem muralha Aparece aqui, ó Ah, cara, é pegadinha canal boom demais, né É muita pegadinha canal boom Vou ter que brigar com todo mundo aqui, hein Dá pra gente desembarcar na água De algum lado Vou ficar morrendo aqui nessa ilha, não Você é louco Que porra é essa, mano Você é louco Nunca passei tanto sufoco com o Império, velho Mano Mano, o Império deve estar todo desguarnecido, velho Não é possível que tenha alguém aqui lá pra defender ainda Não é possível É impossível existir alguém ainda lá Tá todo mundo aqui, velho Top 10 ódios Eu vou ignorar isso Impossível Não, invasão do caos é nada Perto da minha facção, né O que é invasão do caos perto de mim? Nossa, eu queria poder só que esse deserto de ordem aqui Servisse pra alguma coisa também, velho Pra chamar eles pra brigar com o Império Não adianta nada Quantos dados o Império tá? Só por curiosidade 31, anúncio com 44 Bretânio com 21 E eu tenho 35 É, amiguinhos Só queria pegar a Albion pra montar o exército do lado deles, né Só que eles já preveram esse meu plano e já levaram todo mundo pra lá Aí fica meio difícil fazer alguma coisa Então, vamos chamar esse cara aqui O Bane, vilão do Batman F*** Bane, você vai recrutar aqui? Não tem negócio de guarda negra aqui, né Só no próximo turno que eu vou poder construir isso aqui Nem o de sombras tem E o de sombras seria essencial pra aguentar o tranco lá Bom, eu não preciso de mais estrada aqui Mas me dá renda de escravos, né Tira esse forno aqui Mano, aqui a água tá hostil Aqui esse mar está hostil E eu tô repondo Eu tava ali embaixo onde tava neutro e eu não tava repondo O que tá acontecendo nessa campanha? Socorro As mecânicas podem funcionar do jeito que eu aprendi? Senão fica meio difícil Se eu tivesse mod que eu mexesse em arca negra O único mod que eu tenho que mexer em arca negra É o mod que coloca arca negra pro Valkyr E não é a dele o problema O problema é as normais Você está muito chato hoje, Império Já te disse isso Os caras estão jogando busca implacável Eu vou procurar você Eu vou encontrar você E eu vou matar você Pior que o Marco ali era muito bom O Diablo ali da primeira cidade que eu peguei Mas sem ter muralha aqui fica meio difícil da gente fazer alguma coisa Aliança de defesa Problemas modernos requerem soluções modernas, Taurox Isso aí Eu sei que você não vai sobreviver dois turnos, mas A eremita Uma poderosa feiticeira que vive com uma eremita nas florestas negras é a irmã de um de seus senhores Ela foi acusada de dar abrigo a traidores, mas seu sujeito implora pela vida dela Isso não cheira bem, pois expõe uma fraqueza do seu senhor Contudo, ela se torna um alvo perfeito para uma manipulação futura Opa, ela mata outro Curaldades e dificuldades Austeridade absoluta e ausência de gentileza podem ser formas surpreendentes e eficientes de motivação É verdade Ah, esse aqui precisa do que? Precisa do forçado de servir, então eu pego esse aqui agora Abundância de escravos Condições climáticas favoráveis, algo raro de se ver Deslocaram os gigantescos habitantes dos mares para o norte O que resultou em um período de saque e pilhagem fáceis Agora as ruas de Karondkara estão apinhadas de novos escravos Prontos para serem distribuídos por Nagaroff Devido a esse surto de mão de obra, os custos de construção diminuíram por toda a facção Tá E aqui em cima vai repor, aqui é Disputada Também tá repondo Acho que era só uma maldição da Bretonha mesmo Era só uma maldição da Bretonha, passageira Marta ganha a imortalidade Nagaroff, nobilidade Hummm O que? Um novo prospecto Correndo aí tá dando 3 mil pra eles né Se eu chegar ali perto já começo a tomar atrição, qualquer caminho que eu fizer É se a gente for... porque agora não adianta muito ir pra Albion né Vem por baixo aqui Vem por baixo aqui Você já mexi Você aqui Vamos pegar as sombras Amazonas Amazonas Sei que vocês não tão fazendo nada aí da vida de vocês então Se quiser atravessar o mar pra me ajudar em alguma coisa A hora é Sarávia também Sei que vocês não tão fazendo nada aí Então se você por acaso quiser atravessar o mar pra me ajudar Você é muito bem-vindo Bom, aqui o Império pegou a cidade né A gente vai ter só aquele probleminha que não dá pra pegar reforço Quando a gente tá atacando uma cidade costeira assim Medindo força, acho que seria um exército mais forte do Katera Por causa da... Das hídricas Desenvolvendo Vicioso Desenvolvido Ancora do caminho Dreadlord do Drukki Plotando um curso Dreadlord do Nagoro Ele tem reforço do lado dele lá, mas a gente não tem no DOS Bom, vamos lá tentar ganhar com o Katera né A gente tem mais dois ataques, qualquer coisa Se o do Katera não der certo Desenvolvido Desenvolvido Vamos pegar esse morro aqui, que já tem uma proteção pro flanco aqui desse barco Já dá uma ajuda aí pra gente Pega aqui Executores Executores Dreadlord do Network Dreadlord do Gangnam Ingraça Dreadlord do Angelo Empraduário de Nasion Pedra de Golf Aprocadão! Aprocadão para o murder! Já está aqui! Aprocadão! 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 Shades! Nagaroth! Destrói! Aprocadão! 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 O mestre do mestre! Para o rei! Aprocadão! Red Knight! Aprocadão! 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 Eles vão sofrer! Aprocadão! Aprocadão! Quem é essa pessoa? O Carlos Franz! Só um grupo de guarda negra vai atrás dele! Aprocadão! Lucre do mestre! Cabralo! ulentos! Enquanto os pobres! Os sentidos! NASS! Nagaroth! Aprocadão! Aprocadão! Argentinos! Forcadão! Enquanto os pobres! Los braços! Aprocadão! Temos que se pagarem! Be Närheiros! Faça eles morreram! Atacem! Se seguindo ordens... Nagorupin! Apenas as sombras! Oh meu Deus! Que merda! Grupo 3, volta aqui! Tyrantes do Nagorupin! Estranquem! Ruki! Cuidem eles! Cuidem eles! Orders entendidos! Apenas as sombras! Apenas as sombras! Por Drakyra! A batalha se chama! Por Drakyra! Apenas as sombras! O mestre do Senhor! Ruki, Senhor! Honra o rei! Esse herói aqui! Capitão do Império! Vamos lá pegar ele! Passo correndo aqui todo mundo! Vai, 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 vai! Passo correndo! Esquece eles! Vamos planquear aqui, ó. Vem pegar eles. Dreadhlaw, morre, weaklings! A morte está chegando! Destrói! O Sombra, se acabar o município de vocês pode ir para cima. Tá, já botou para correr o cavaleiro aí, sai fora. Haja Capetão do Império para matar, velho. Vem pegar esses pingardeiros que estão fugindo. Vem! 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 Temos prontos. Vem! Vem! Vamos preparar! Minha esporte é a minha esporte! Surgir! Vem! 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 Pelo amoroso, Lorde! Dreadnites estão indo para o Senhor! E eles, por seu comandante! Kuruki! A morte está chegando! O que é isso? Nobre! Saber que mudar a senha atrapalha tanta coisa Hidras, Capitões do Império aqui Hidras, Capitões do Império Para o Reino Chaves, como você disse, o mestre do Espírito Morra, Riquelos! Chaves! A batalha se espera! A carnagem se espera! Vileiros! Advanta-se! Está chegando! Não entendido! Nossa, está chegando mais gente deles ainda Vamos perseguindo quem ainda está querendo lutar aqui Agora, Roffey! Vileiros! 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 E aí que se guarda... Esse bar está quase... Vai mano, mata esse parquinho aí... Isso, isso aí... Apareceu um morteu lá no fundo, vamos pegar... E aí que foi... Morteu! Terror e morte! Matei dois tecs dos 62 que o Império tem, boa! Dreadlord! Os deuses abandonaram nós! Dreadlord! 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 Agora sim! Muito bom, muito bom! Não sobrou muito... Mas tiramos a galera do nosso cemitério de galeões! A gente perdeu o Teve Escavadeiros de Helios, mas tudo bem, deu para matar quase todo o exército do Império aqui... Ahn... Estou quase precisando libertar o Noctiris... Noctiris... Cheguei rapidão, vamos trocar uma ideia... Que eu não consigo manter esse lugar aqui... Então pelo menos eu deixo alguém de confiança aqui, velho... Foda-se... Um saco cheio já do Império, mexendo saco aqui... L Kabbaluru! Luz do Negaragt... Aí-se... Não Me dá algum a alcance! Luz do Negaragt... Luz do Negaragt... E aqui eu também estava em hostil e estava repondo É muito estranho, velho, não estar repondo Dreadlord de Nagara Não, mas não é só o cemiteiro não, perto da abertona eu também estava repondo Blackhearted, Dreadlord Um plano violento Lord of the Black Court A lua que a gente está metendo o pé aqui, que a gente está sendo caçado pelo Império, loucamente Dreadlord de Nagara Supreme Sorceress of Grath Lord of the Black Court Dreadlord of the Druki Feared by Lord of the Black Court Olá, castor de Magara A gente pode construir aqui agora O negócio das guardas negras E vai melhorando esse aqui, esse daqui As sombras Por enquanto, dá para pegar o que aqui para você? Vamos buscar o fogo da perdição Ei, Helling, beleza? Mas quase foi tudo para o lixo, eu fiquei levemente em choque, mas tudo certo, porque o cara pegou pelo e-mail. Na Twitch não fez nada, no mercado pago ele tentou comprar ouro, o cara tentou comprar ouro um anel na minha conta, mas não conseguiu porque eu já suspendi antes de ele fechar a compra. Foda, né, velho? Não neste mundo ou no outro. É uma merda completa, velho, só mais uma página no meu diário de boa sorte da vida. Pior que não, velho. E mesmo que use a senha para tudo, quando o cara quer entrar na sua conta, ele entra, velho. Já tive amigo que fotografava a senha pra caralho aí, o cara entrou na conta mesmo assim, velho. Eu até pedi um lanche para me acalmar, porque comida é o melhor remédio para estresse, não tem como não. É, o mercado pago é do Paypal também, né. O Paypal está incluso lá, então sim, mas não tinha nada lá não. Dos meus 47 milhões que eu ganhei na Twitch. Então, como eu estava falando antes de eu sair, hoje eu voltei a jogar Hearthstone, apesar do meu watch da Blizzard. E aí, eu estava lá pensando no meu deck hoje de tarde. Pois é, então, eu estou até escaneando aqui enquanto eu estou na live. Deixei escanear meu PC aqui, que não está atrapalhando nada, então eu estou deixando escaneando. Escanei o celular também completo. Até agora eu não encontrei nada, mas será hoje e amanhã aí provavelmente de procurar o que está acontecendo, velho. Que algo de errado não está certo, isso é de fato. Red Flame, a tower se chamou. Não contava com essa, hein. Não contava com essa, hein. Minha senha também não é nada Mr. Robot de proteção, mas, pô, é uma coisa que dá para prever, né. Você pode montar uma senha fudida lá de 30 dígitos criptografada, se o cara manjar ele vai quebrar a senha, velho. O cara que quer entrar na sua conta, ele entra. Não tem nada que você possa fazer. É igual a proteção de casa, tá ligado? Você faz o possível para proteger a sua casa, tá ligado? Ah, bota a câmera, põe contato seguro, sei lá, segurança, o cara... Se o cara quiser entrar nessa coisa, nem entra, mano. É, é uma varza total. Pois é, consegui impedir a bola de merda de continuar se formando. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Dreadlord, na sua comandade. Hum... A gente tem dois altars, não precisa de mais dois. Quatro medusas. Se o Dreadlord só é o level 5, o que ainda está fazendo? Não imagino que nem está fazendo. Ok. 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 Aqui os heres da Baritone saíram correndo Uma pena que eu não tô repondo nada aqui, mesmo numa terra aliada, que seria bom Se o cara conseguir acessar meu e-mail tem que me mandar um e-mail com minha senha pra mim Porque eu nunca sei minha senha É quando você tem o costume de deixar o negócio logado já, né, velho, no PC Você até esquece de dar a senha que você digitava isso pra aquele lugar Aí é normal Mano, eu vou fazer o seguinte, já que ele não tá repondo nada aqui Ué, tá recrutando do... Tá recrutando do Ifrit, o carinho ali Pô, Cater, mas você consegue recrutar do seu exército, velho Eu recrutei do Ifrit Bom, você tá full, né, velho Eu admiro o seu exército Vai ficar de boa, velho Espera aí, na moralzinha Vamos bufar aqueles corçados de novo Caraca, realmente uma mega... Uma mega senha, velho É, velho, graças a essa treta com o Império aqui Agora se eu quiser acabar a campanha Aí o Império não vai deixar acabar a campanha Mas os piratas que eu tenho que matar sumiram Então eu tô quase precisando desistir deles Eu queria só pegar os piratas lá e... Partiu, mas os caras sumiu E eu não consigo ver onde eles estão no mapa Almeida de X-Peril Mas ele surgiu da onde, velho Os caras só aparecem, velho Você é louco Que que é isso, velho Os caras só aparecem com 47 stacks no seu caminho Não tinha ninguém no mar ali, velho E Malekith é a dormir, né, velho Silêncio no grupo que o Malekith está a mimir Ao invés de me ajudar O que é isso? Sim, sim, eu tenho isso aí G-Meio foi de boa G-Meio não mudou, não Caraca Mano Até meia delante de estar aqui, cara É, gente Esquece esse negócio de caçar corçário, velho Eu não tô a fim de fazer conquista mundial Se eu tiver que brigar com... Com tudo isso aqui, velho Aí a campanha vai demorar mais 400 turnos, velho O preço de caçar é alto Você tá doido, mano Pô, esqueceu os piratas, show, bacana Não esquece os piratas, né Eu não quero fazer conquista mundial com o Loki, velho Pelo amor Pra bater no Império da Bretonha Finalmente, Malekith vou fazer alguma coisa lá Ah, tem um exército abertor na água O que você pergunta é impossível Bom, Mara, que você é agente, né Você tem dois exércitos aqui Que pode ser que Que você ataque eles Eu vou esperar aqui Eu vou torcer pra você atacar, velho E atacar o certo, né Se você atacar o certo A gente tem reforço A gente tem reforço O negócio tá louco O negócio tá louco Ah, The Sea Vamos ter que mudar o objetivo aí, eu acho Alguma ideia, aceito ideias Vamos precisar de batalha de dano Então, as bruxas Já tem guarda negra pra segurar Se bem que... O bloodshed me torna A melhor coisa que tem aí Bruque, Lord Fear my malice Blank-hearted Ah... Salta quantos turnos aí? Só um, beleza Noble de Nagaroth Veal-mei não Sabe o que ele vai atacar, velho Eu duvido muito que ele vai atacar o que vocês acharem que ele tá Master de crueldade Eu tenho controle Você pode colocar mais um bruxo de fogo da perdição Põe dois lança setas para a gente ficar atacando a artilharia ou arqueiro deles Pode melhorar as sombras, guarnição aqui E é isso aí, vamos seguindo Tchau 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 Mano, olha o império ignorando o vortice inteiro para vir atrás de mim Cara, isso é surreal Eu vou até achar que esse Marekif tem que ganhar com eles Não é possível, cara Ele não está em ar Mano, você não fez paz com eles, né? Não, você está brincando comigo É uma pegadinha, um canal boom Por isso que o cara está na maior várzea passeando nesse Marek Ah, o Marekif, pelo amor de Deus Mano Os caras devastam a Leonese Com certeza o canal boom vai sair o cara do canal boom do Marek com a câmera na minha cara Só pode ser um canal boom, velho Mas se essa bretora conseguir bater tudo, isso full stack Com três exércitos, eu vou ficar impressionado Ah, bom Porra, velho O maior canal boom já é inventado, velho Alcácio indo ali por baixo Eles estão vindo de magrino, mas estão vindo de todo lugar Também no deserto da Bretonha Tá na zona do caralho isso aqui, velho Meu Deus do céu, velho Olha lá, mais um full stack E eu aqui me fudendo, né? Porque o Marekif está no bem bom lá, só Assistindo de camarote a briga E olha lá, uma e-girl E-girl Tem 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 IPTBR Se eu não me engano É um molho da oficina, inclusive Meu amigo O Império não tem nada para fazer para dar vida, né velho? Mas nunca que o Marekif vai querer enganguear com o Império para mim Conheço muito esses aliados Eu duvido muito Mano Quase aposto que ele vai querer enganguear com o Império para me ajudar Vamos ver Vamos ver, ó Opa, maltação de colonos A gente já vê se vem da caçada várias vezes Vamos ver Vamos ver, ó Malekito Menininho travesso Baixo Ahn Eu declaro guerra nesse, nesse, nesse Nesse Razoável Cinco guerras por uma Mano 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 Aliado é uma piada, velho Ahn É uma piada, é uma piada É uma piada Eu refuso Ahn É isso, né velho? Estou destinado a me foder gostoso girando ainda Pagando por sangue? A gente alcança esse cara aqui em baixo A gente alcança esse cara aqui em baixo Não por um teco Não por um teco Não por um teco Um movimento sempre calculado, né máquina Um movimento sempre calculado, né máquina Vampire out of the waves O que? Fica difícil assim, né meu Fica difícil assim, né meu Fica difícil me movimentar minhas arcas Fica difícil me movimentar minhas arcas Fica difícil me movimentar minhas arcas Plotando um curso Não é uma certa intensidade daqui, né? Que tá vindo a repança Mas a repança não tá me atacando A repança não tá me atacando Cruel Dreadlord Prontos 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 Eu me mando Pelação Pelação e ensalagem Pelação para Karenka Pelação para mim Corsairs para eu Se pegar um lugar com muralha Que eu consigo me defender do Império Seja uma vitória Para mim Apoio da torre do Dread Apoio da torre do Dread Apoio da torre do Dread O Império tá com filha de Lodraco E a Bretona também tá aqui já Nossa, tô num lugar muito bom, né velho Dreadlord Isso é bem Isso é bem Eu não vou obedecer Nobre de Nagaroth Eu vou ignorar isso O que aconteceu com essa campanha, velho? A gente te jogou na lustra pra fugir do Império E o Império tá aqui agora Minha alma auto-suando, velho O que que a gente fez, mano? Onde que a gente errou? Onde que a gente errou? Onde que a gente errou? Junte-se a... Junte-se a... Junte-se a... Junte-se a Marta aqui Se o Malekith não me ajuda, vamos unir forças Estou muito triste com esse Malekith Eu pego o inimigo O tirante de Nagaroth Meu Senhor de Nagaroth Você tem que continuar velejando até o infinito, velho Veleje até o infinito, porque eles estão se perseguindo, velho Parece que você tá bem exultado de mel, velho E eu tô spamando um monte de exército aqui agora, porque... A briga de peixe grande eu não tava preparada, não, velho Chega um ponto que eu vejo que tá muito fácil, eu até paro de fazer exército, tá ligado? Da campanha Pra não ficar extremamente forte na facção Mas aí... Já chegamos num nível que... Não dá pra ficar segurando o dinheiro, não, velho Então aqui o despertar vai ser meu ponto de recrutamento e a gente já sai aqui, velho Eu vou tentar montar acho que uns três exércitos aqui, com esse dinheiro aqui Talvez dois, três não vai dar, não Ah, é pra atacar o deserto Talvez destruir a facção da Repance Ou recuperar uma grita aqui, destruir eles de vez Mas a situação tá feia, velho Mas eu realmente não quero destruir o Império Britônico Que você vai demorar uma vida, velho E aí, Gamenón, boa noite, tranquilo E aí, Gamenón, boa noite, tranquilo Eu só quero tirar eles dos mares aqui Eu só quero tirar eles dos mares aqui Você está começando a experimentar a hospitalidade de Karendkar Hummm 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 Pois não, notícias O lanchão de hoje é o hamburgão clássico E aí, Marizar, beleza? Boa, Matheus Boa, Matheus Mano, que ódio é esse, Império? Mano, essa campanha aqui, realmente Eu não fui perseguido assim nem quando a gente enfrentou o caos, velho Caraca Parece que eu entrei lá em Altdorf e saí pilhando todo mundo, chutando criança, idosa Mas não, eu não fiz nada, velho Aves, 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 aves Aves, aves, aves Foi praticamente três horas só Tentando evitar a morte do Loki ali Em cima E atacando o que dava no caminho E atacando o que dava no caminho E aí 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 Eu sou o 1918 Ele está em probabilidades Salvens contraお祖 tutoring Ens öğretas Não Aidade Com da unprera Eu Ai, tá difícil essa vida... Ah, o Império é tranquilo, velho. Difícil você lutar contra o Império. Que é o que tá acontecendo aqui. Quem me procura? Sigma fornece isso. Eu acho que não. Tem uma galera fazendo vídeo sobre suposições do Hammer 13 e do tamanho do mapa. Cara, informação nova que eu saiba não tem nenhuma. Mas especular é normal. A galera tá no hype e aí tem que fazer 37 vídeos pra falar que tá no hype, que não deu pra entender ainda. Tá, vamos lá mandar ataque aqui com a Irina e a Marta contra a Elspeth, que não tá no dragão ainda, felizmente. Mas vai ser uma batalha que tem isso aqui, velho. Tá, não sei a força vem aqui de trás. Eu tenho uma... ... para um lança a set para ficar chamando a atenção deles né. E esse que é a ideia. A gente vai chamar a atenção deles, até que eles venham pra cima. E quando vêm pra cima eu só piu, 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 piu. Isso ai, deu para entender o plano, né? Medusa no altarzera top aí, para bufar as Elfas Bruxas. Elfas bruxas fiquem perto do altar para defender ele. Minhas carros de flagelo... Eu vou mandar vocês lá para incomodar eles também. Vai na artilha, quando você pegar o câncer a gente pode avançar. Aquele mod Kislev era muito legal. Ainda é legal, só ficou melhor. Fico feliz que com hype as pessoas vão ficar mais interessadas em jogar ele. Que aí incentiva o cara a levar o mod para o 3. Porque provavelmente não vai sair tudo de Kislev. Então pelo menos tem alguém aí que gosta da facção, fez o mod para ela. Que com certeza vai ficar interessado em expandir a facção. Está terminando Anakin, eu tenho o mais alto. Vamos lá, avançar o King! Avançando! Para o King! Fora o buraco! Fora o buraco! Para a destruição! Para o murder! Ainda tem um morteiro tirando de mim! Terror! A morte! Fora! Para o King! Fora! Causa de morteiro! Luminark! Fora o buraco! 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 Nagorofi, em frente! Massacre-los! Nagorofi, ataca! Sai da frente, Satanás! Descobre! Chariotos! Sufriando por todos! Black, matem! Sarathan! Advanço, Dukin! Descobre! Shadlu! Chariotos! Advanço! O que eu acho? 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 A gente está indo para cima então, já... Assuma a posição de arqueiros e... Fogo no buraco! Talak, death awaits. Onward! Dealer's in death, moving out! Murder awaits! Carnage awaits! Shades! Arms and murder! Death hang! Shades! Shades! Surge of the West! Ego for battle! No more dead! Going! Setting forth! Massacre them! Death hang! Serious! Death! Everything dies! Começamos ai meu cara aliado! Você esta sofrendo só com a Elspeth? Ela nem esta falando do gargão não! O que é que eu não sei? Morteiro! Eu não entendo! Agora eu entendo! Vamos ver que vocês espingardem aqui atrás, para a gente não ter nomado... Volta pra cá vocês... A gente vai precisar dar uma ajuda ali no nosso vassal aliado, quer dizer... Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá... Tem um tanque de vapor ali, mas a gente vai pegar aquele carroção de morteira ali... Mataram Elspeth, aparentemente... Vem com eles! Escola! A Mestre! Atalia a batalha, com o milagre! Usa essa buff aqui, lance a buff imediatamente. Destrói as minhas vestidas, que estão todas fracas. Aqui tem que ser rápido, tem que colher na baixa, gente, por favor. Acontece-os! Para destruição! Chaves! Slaughter! Entendido! Deathhag! Cripe-se! Hague! Para lá! Nagaroffi! Slaughter! Deathhag! Cripe-se! Eu concordo! Para lá! Fique-se! Fure-se! Chaves! Cripe-se! Cripe-se! Ataca! Vamos! Vamos! Obrigado! Temos uma equipada para o sidotéria. Eu não estou vendo o outro, eu tinha dois. Ela tá aqui. Continuar! Ela vai ficar puto aqui, velho. Tua inimiga de opção! Tá. Tem que ajudar agora a bater nesse decorativo aqui, velho. Aqui que ele vai matar minhas unidades, fica vendo? Elfraim e A-Ha! Aureus Sareus! Aureus Sareus! Aureus Sareus! Aureus! 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 Boa batalha, boa batalha, gostei do mapa que a gente lutou aqui, foi bacana Viu Império, como é legal quando a gente joga 2-2, não 7 exércitos contra 1, é legal né Império Morde esse tanque, é super efetivo Aureus Sareus Nós estamos prontos! Aureus Sareus! Aureus Sareus! A morte vem! Tá, vamos pegar aqui, escravos e reposição então O que sobrou aí do seu exército? Não pode ter sobrado muito Absolutamente não Ações! Aureus Sareus! Aureus Sareus Sareus! Aureus Sareus! A destruição está por trás! Aureus Sareus! O vencedor demora выс częściador. Aquele Aman해서 ... ного de Sareus 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 deре! Doutor Elspeth Vondrack, emite da magia mais 10% para o exército, taxa de pesquisa mais 10% para toda facção. Tá, Marta, vamos colocar... Para proteção de Kane, precisa tomar menos ataque à distância. A Maga pode colocar reconhecimento. Você aqui pode colocar proteção de Kane. Proteção de Kane aqui também. Que vocês não são exatamente as unidades mais armaduradas do jogo, né? Vocês praticamente nem usam roupa, então... É a Sion, seja lá onde você está tentando ir, você não vai chegar lá. Você sabe disso, né? Dreadlord do Druk. Doutor Elspeth Vondrack, eu marcho em frente. Ação de atividades! Lá aqui, Belva. Lá aqui, Lá aqui. Lá aqui, Lá aqui. Lá aqui, Lá aqui. Lá aqui, Lá aqui, Lá aqui, Lá aqui, Lá aqui. Pronto! Já acham que a gente está fugindo sempre, então... Vamos tentar pegar um exército de emboscados. Seja qual o vier aí, a gente mata. Tem 15 na guardiação aqui, não está full, mas... A jogação automática já ajudou bastante a favor da gente, nesse caso. Lá aqui, Lá aqui, Lá aqui, Lá aqui, Lá aqui, Lá. E é isso ai Passar esse turno aqui A gente já vai pro outro jogo Já foi 3 horas de De Warhammer por hoje né Achei que ia acabar essa campanha aqui Mas o Império não deixa eu acabar Como sempre Tá desmotivado por que? O caos tá quase sem força ali Só deve ter exército na garonde agora Típico comentário de trampo Quando você vai embora mais cedo Sim, é Sempre falam isso mesmo Ah, tem uma consulta médica Mas tá desmotivado? Não, eu tô morrendo mesmo É, ninguém caiu na minha baitira não E Harganeth que mal que chegou Já morreu O que aconteceu aqui em cima? Hum, o Brettonia correu Aí vocês ficaram Ok Tchau